Senhor Presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadoras, assistentes e presentes, eu quero dizer principalmente ao funcionário dessa casa que eu não sou contra, eu falo na minha fala no instante, eu não sou contra quem trabalha, eu sou trabalhador, então eu sou contra aqueles, o salário que eu, de maneira, por certo errada, interpretei de 50 a 100%, como eu falei, que para mim, eu acho que é um salário, um aumento abusivo, então eu não sou contra nenhum deles aí, sobre relação ao trabalho, eles combinam o horário deles certinho, tudo bem, não tem problema, não tem problema nenhum, então, como eu não tenho mais nada, boa noite, eu trouxe, muito obrigado.